Em dezembro do ano passado, a cidade de Lindolfo Collor parou com a notícia de um crime brutal. A transmissão, ao vivo, de um cachorro sendo espancado, degolado e esquartejado, chocou os moradores que nunca tinham se deparado com um caso tão cruel. Eu fiquei chocada, porque eu nunca imaginei que aconteceria isso, né? Eu sou cachorreira, eu cuido dos cachorros, amo os bichinhos, nunca aconteceu o que aconteceu aqui em Lindolfo Collor. Menos de um mês depois, a polícia concluiu o inquérito e indiciou o adolescente de 17 anos por maus tratos e pelo furto do cachorro, que pertencia a uma família de vizinhos. Ele está detido na fase. Logo em seguida, ele foi chamado de mito pelos próprios integrantes. Ele se sentiu o máximo, né? Isso aí é bem grave, o incentivo, né? Para que eles acabem cometendo cada vez mais atrocidades. A polícia descobriu que o adolescente faz parte de um grupo extremista que age na internet através de aplicativos de jogos. Outros participantes já foram identificados. Por parte desses mesmos integrantes, houve ameaça para a Anvisa. Então, a Polícia Federal também instaurou o inquérito policial. Esse mesmo grupo tem sido alvo da Delegacia de Combate à Intolerância desde setembro de 2021. A denúncia de um jovem negro, vítima dos participantes, deu início à investigação que descobriu quem são dois integrantes e segue analisando os perfis dos usuários e as atividades que eles praticam. O grupo é composto por pessoas de todo o país. Jovens entre 20 e 25 anos são os principais participantes. Mas, segundo a polícia, crianças também começaram a fazer parte da rede. Para entrar no grupo, é necessário passar por desafios, que incluem automutilação e crimes. Não basta você ter opiniões extremistas. Você tem que provar que você é uma pessoa corajosa. Seja praticando crimes, seja situações de automutilação ou daqui a pouco alguma ação muito vexatória. Enfim, então seria um passaporte para você entrar no grupo. Neste vídeo, transmitido ao vivo, um homem é incentivado a usar cocaína. A delegada faz um alerta para o perfil dos usuários e orienta que pais e responsáveis fiquem atentos aos conteúdos que os filhos acessam na internet. São pessoas jovens que não têm uma relação social, digamos assim, intensa, normal. Enfim, são pessoas muito tímidas, fechadas, que muitas vezes sofrem bullying também por terem essa característica. Mas aí na internet eles se soltam. A gente verifica que os pais não imaginam do que os filhos são capazes de fazer na internet. Então o alerta fica realmente. Tem que cuidar, tem que olhar, tem que controlar.